Olá, boa noite. Confirmadas mais quatro mortes por gripe A no Estado. Grupos favoráveis e contrários ao impeachment da presidente Dilma fazem vigília na capital. Consumidores se mobilizam nas redes sociais contra mudanças nos planos de acesso à internet. Polícia pede a prisão preventiva do empresário envolvido em atropelamento durante um racha. E quase três meses após temporal, equipes ainda trabalham na recuperação dos parques de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Subiu para 10 o número de mortes provocadas pela gripe A aqui no Estado este ano. Quatro óbitos foram confirmados hoje pela Secretaria da Saúde. Os novos casos foram apresentados na manhã desta sexta-feira pelo Secretário Estadual da Saúde. As vítimas tinham entre dois meses e 53 anos. O óbito mais recente foi registrado nesta terça-feira em Porto Alegre e ainda não se sabe se o paciente apresentava alguma doença crônica. As vítimas moravam em Porto Alegre, Santa Rosa, Novo Hamburgo e Erechim. Três deles integravam os grupos de risco, considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, sendo que dois não haviam tomado a vacina no ano passado. Dos quatro, apenas uma era mulher. Essa é uma evolução natural, normal. E isso vai acontecer nas próximas semanas, nós teremos casos novos. Esses casos novos não significam que a gente tenha que nos despreocupar, obviamente, que nós temos que manter a atenção e a preocupação sobre isso, mas não numa situação de pânico. Não há uma ocorrência acima do que a gente imaginava que pudesse estar acontecendo. No mesmo período do ano passado, não houve mortes por H1N1 no Estado. O único paciente infectado foi tratado com Tamiflu. Mesmo entre os vacinados, as pessoas podem ter síndrome gripal. O que diminui é a gravidade. Diminui a possibilidade dela ter, precisar internar, diminui o número de óbitos que acontecem. Também foram apresentados dados do Zika vírus. Dos 20 casos confirmados no Estado, cinco são autóctones, sendo um contraído em Porto Alegre. Já sobre a dengue, os números mostram uma leve queda em relação a 2015. Até o momento, foram confirmados 758 casos, 73% deles autóctones. No ano passado, este mesmo período já havia registrado 860 casos. E com o aumento do número de óbitos provocados pela gripe A no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde confirmou a antecipação do início da campanha de vacinação para o dia 25 de abril. Mesmo assim, a procura pelas doses nas clínicas particulares ainda é grande. E em muitas, as vacinas estão em falta. Esta aposentada e a família se vacinaram contra a gripe A ainda no mês passado. Juntas, as seis doses custaram quase 800 reais. Um investimento alto, mas que valeu a pena. É uma sensação muito boa, de muita tranquilidade. Pelos filhos terem contato com o público no serviço deles e pela netinha na escola, cheia de coleguinhas e assim nos dá bastante tranquilidade. Infelizmente, nem todos têm condições de bancar a vacina, o sorte de encontrá-la disponível em clínicas particulares. Em pelo menos quatro delas aqui na capital, as doses se esgotaram no meio da semana. Nós estamos com ela em falta desde quarta-feira, aguardando para provavelmente segunda-feira. Com a antecipação da campanha, o Estado recebeu no início da semana as primeiras doses da vacina. Serviço Expresso agiliza a emissão da segunda via da carteira de identidade. Na capital, o método lançado hoje permite a entrega do documento novo num prazo de até três horas, ou no máximo três dias. O custo é de R$ 78,00. Pelo método convencional, a entrega demora em média de 10 a 12 dias. O serviço Expresso já funciona em Porto Alegre, região metropolitana, Caxias do Sul e Santa Maria. Aos poucos, vai ser estendido para outras cidades. Foi pedida a prisão preventiva do motorista que atropelou um casal no parcão em Porto Alegre na madrugada de 2 de abril. A polícia entregou hoje o inquérito à justiça. O condutor do veículo prestou o depoimento na quarta-feira e admitiu ter bebido antes de dirigir. Tiago Brentano, o motorista do Audi, foi indiciado por duas tentativas de homicídio triplamente qualificado com dolo eventual, por um motivo fútil, impossibilidade de defesa das vítimas e dirigir sem carteira de habilitação. Como Brentano já havia perdido o direito de dirigir antes do caso, a polícia optou pelo pedido de prisão preventiva. Ele chegou a atingir velocidade de 116 km por hora. Essa é uma velocidade superior até a limite na freeway, ou seja, ele estava trafegando na 24 de outubro, uma rua dentro da cidade, numa velocidade superior àquela permitida a uma autopista, como é o caso da freeway. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o Audi ultrapassou o sinal vermelho na esquina das avenidas 24 de outubro e Goethe e colidiu com um táxi. Depois bateu em um Peugeot estacionado, que acabou atingindo um casal que estava na calçada. O advogado de Rafaela, uma das vítimas, pretende fazer do caso uma referência para que não haja mais impunidade. As pessoas comentem uma, duas, três vezes, como este condutor, dirigindo sem a devida habilitação, bebendo, é um potencial risco para a sociedade. Então, esse potencial risco se tornou concreto quando, nesse caso, ele causou toda esta forma de lesão, de acidente, de desrespeito às normas. Então, esse tipo de conduta, assim como tem outros motoristas que têm que servir de alerta para as autoridades que, quando peguem um caso assim, possam responsabilizar na sua altura. A defesa de Tiago Brentano afirmou que não concorda com a tese da polícia de enquadrar o cliente no crime de tentativa de homicídio. Segundo o advogado Jader Marques, o caso deve ser tratado como um crime de lesão corporal. A polícia ainda busca a identificação do outro motorista envolvido no racha. Ação para coibir rachas de carros e motos em Porto Alegre. Nesta madrugada, a Polícia Civil, Brigada Militar e EPTC fizeram uma fiscalização na Avenida Assis Brasil, onde a prática é comum. 128 veículos foram recolhidos e 234 motoristas autuados. Duas pessoas também foram presas por porte ilegal de arma e seis adolescentes acabaram apreendidos por porte de drogas ou por estarem ingerindo bebida alcoólica. Um fim de semana quente na capital gaúcha. O sol brilha a maior parte do tempo, apesar de nuvens no céu. Amanhã, a temperatura chega aos 32 graus. Em Novo Hamburgo, o calor ainda será maior e também não há previsão de chuva. Máxima de 34 graus no sábado. No litoral norte, um fim de semana de verão fora de época. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como está o trabalho de recuperação dos parques de Porto Alegre quase três meses após o temporal de janeiro. E depois do intervalo, grupos estão mobilizados para acompanhar a votação do impeachment da presidente Dilma neste fim de semana. Nós já voltamos. Sol entre nuvens e muito calor no fim de semana em toda a região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o sábado terá máxima de 33 graus. Calor acima da média também em Santa Maria. Com temperaturas oscilando entre 24 e 32 graus amanhã. A previsão é idêntica para a Cachoeira do Sul. Máxima de 32 graus no sábado e tempo firme até o domingo. Curso capacita profissionais de saúde da capital para identificar lesões na pele que podem ser sinal de ranceníase. A doença ainda preocupa na cidade. A cada 100 mil habitantes, pelo menos um tem um problema. Para reduzir ainda mais esse número, o diagnóstico precoce é fundamental. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Uma mudança anunciada recentemente para os planos de internet está gerando protestos dos usuários da rede mundial de computadores. A modificação estabelece limites no tráfego de dados, como já acontece nos planos de celular. Essa alteração mobilizou mais de um milhão de pessoas nas redes sociais. E uma campanha online endereçada às operadoras, a Anatel e ao Ministério Público Federal, alerta para a ilegalidade da medida. Dada no celular, Karine detesta quando recebe o aviso de que esgotou o limite do pacote de dados. Acho que a gente fica meio perdido, porque parece que está fora desse mundo, desconectado. E vai detestar ainda mais quando isso acontecer com a internet fixa. Vai ser o final do mundo, eu acho. Eu acho que a gente vai voltar à internet de escada, né? Então, tu vai limitar o teu acesso. Muitas vezes a gente acessa para fazer trabalho, para as redes sociais também. Então, eu acho que é uma forma de limitar o nosso acesso. Acho que é um retrocesso, na verdade. A mudança está sendo anunciada pelas operadoras e deve ser adotada por todas em 2017. Em vez de cobrar o uso de acordo com a velocidade, como era até agora, a contagem passará a ser de acordo com o volume de dados consumidos pelos clientes. A internet é um dos meios mais democráticos que a gente tem. Eles estão querendo cortar a nossa liberdade. Muita gente não vai ter acesso, assim, porque tem muita gente que depende disso. Se tiver esse limite, vai ser difícil trabalhar, por exemplo. Esta especialista afirma que os consumidores que costumam ver vídeos na internet vão ser os mais prejudicados. Aí entra, por exemplo, o Netflix e o YouTube. Também quem joga jogos online também requer bastante dados. Essa questão do Netflix e dos jogos online, eu vejo bastante o pessoal reclamando que vai ser prejudicado. Mas eu não vi ainda ninguém falar da questão de quem usa a educação à distância. Muitas vezes a gente assiste vídeos, inclusive vídeos no YouTube tem de Universidade de Ponta, como Universidade de Stanford, que eles fornecem vídeos com aulas gravadas. As principais operadoras de internet do país, Vivo, Claro, Net e Oi, já foram notificadas e devem apresentar explicações numa reunião no mês que vem com o Ministério da Justiça e a Anatel. Procons de todo o país já disseram que são contra a alteração e preparam uma guerra jurídica para evitar a mudança na forma de cobrança da internet residencial. Para o PROCON de Porto Alegre, as empresas que oferecem o serviço de banda larga não podem mudar os contratos sem a concordância dos clientes. A partir do momento que o cidadão se manifeste, que o cidadão procure esses órgãos de controle, procure inclusive as próprias empresas manifestando a sua inconformidade e no limite não usufruam desses serviços, esse é o poder que o consumidor tem na mão. Pulverizadores para combater o Aedes aegypti. A Prefeitura da capital recebeu hoje a doação de 10 equipamentos que vão ser usados para espalhar inseticida contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As máquinas utilizadas em Porto Alegre até agora tinham sido cedidas pelo Estado. Elas vão ser devolvidas e podem beneficiar outros municípios gaúchos. 24 anos depois da queda de Fernando Collor, o Brasil novamente volta as suas atenções para a possibilidade de impeachment de um presidente da República. Acusada de crime de responsabilidade por conta das chamadas pedaladas fiscais, Dilma Rousseff pode deixar prematuramente o cargo para o qual foi reeleita no final de 2014. A votação que vai parar o país acontece neste domingo no plenário da Câmara dos Deputados. O processo de impeachment é um instrumento constitucional de natureza jurídica e política que apura e decide a respeito dos crimes de responsabilidade do presidente da República. Eu sei que ela pode perder o cargo e passar para o vice. Os nossos deputados que nos representam lá têm que ter a consciência do que eles vão fazer. Então eu acho assim, já adianto dizer que eu sou contra. Acho que ela vai renunciar. Eu lembro que foi a expulsão do Collor, do governo, né? Eu espero realmente que a Dilma saia fora. No Brasil, o impeachment contra um presidente aconteceu pela primeira vez em 1992, quando denúncias de corrupção provocaram a cassação de Fernando Collor, eleito por voto direto após 21 anos de ditadura. Ele renunciou antes do julgamento final. Mas o Supremo entendeu naquela oportunidade de que a renúncia não paralisava o julgamento. Então, uma vez instaurado efetivamente o procedimento por decisão do Senado Federal e a primeira deliberação, a partir de então, a rigor, levando em conta o precedente anterior, a renúncia do presidente não implicaria a suspensão do julgamento. O impeachment de Dilma Rousseff iniciou em dezembro de 2015, quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acatou a denúncia por crime de responsabilidade. Uma comissão especial de deputados foi instalada para decidir se o processo deveria ou não seguir para o plenário. Durante o processo, ocorreram diversas manifestações contra e a favor do impedimento. O relatório da comissão foi aprovado por 38 votos a 27. Nesta sexta, começaram os debates sobre o parecer, que se estendem ao sábado. Até a resolução, os movimentos fervem pela cidade. Duas vigílias estão instaladas. Uma favorável ao afastamento, que está há quase um mês no Parcão, e outra, que se iniciou esta semana na Praça da Matriz, reunindo diferentes movimentos sociais contra o impeachment. Tanto o governo quanto a oposição dizem ter os votos suficientes para manter ou barrar o processo. O resultado sairá no domingo. O plenário votará pela abertura ou não do processo. São necessários 342 votos para que a análise siga para o Senado. Se isto acontecer, o julgamento no Senado é presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Na eventualidade de a presidenta da República ser afastada do exercício da presidência, não podemos interromper esse processo de desvelamento da nossa realidade política e de responsabilização dos setores empresariais e políticos envolvidos nesses mal feitos, não podemos interromper esse processo. Trabalhadores do MST e da Via Campesina se juntaram hoje ao Acampamento da Legalidade e da Democracia instalado na Praça da Matriz em Porto Alegre. Eles protestam contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pela manhã, parte dos manifestantes percorreu a BR-290 e se juntou a outro grupo que já estava no centro. Por segurança, a presidência da Assembleia Legislativa, que fica na Praça da Matriz, decidiu suspender as atividades nesta sexta-feira. O calor faz aumentar a nebulosidade e pode provocar pancadas de chuva tanto no sábado como no domingo em Uruguaiana. Amanhã, os termômetros marcam até 32 graus. Já em São Borja, a previsão é de sol entre nuvens para todo o fim de semana. No sábado, máxima de 32 graus. Trovoadas são esperadas em Alegrete, onde as temperaturas oscilam entre 24 e 32 graus amanhã. E veja depois do intervalo. Quase três meses após temporal, equipes ainda trabalham na recuperação dos parques de Porto Alegre. E a gente mostra em instantes. O sábado amanhece com sol em São Borja, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e também no domingo. Amanhã, a máxima será de 30 graus. Em Pelotas, sol entra em nuvens e praticamente nenhuma chance de chuva no fim de semana. Máxima de 33 graus no sábado. Para o Litoral Sul, a previsão é a mesma. Amanhã, as temperaturas variam entre 23 e 33 graus em Rio Grande. Lotação máxima na UTI neonatal do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas para casos de risco e parto prematuro. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre recomenda que as gestantes evitem buscar atendimento no local. A instituição não descarta a possibilidade de remanejar para outros hospitais pacientes já internados. Ventos acima dos 120 km por hora, alagamentos, centenas de árvores caídas e muitos prejuízos. É difícil para os porto-alegrenses esquecer o temporal de 29 de janeiro. Ainda mais quando os sinais da devastação seguem visíveis em vários pontos da cidade. faz três meses mas ainda há vestígios do maior temporal dos últimos tempos nas ruas de Porto Alegre. Principalmente nas praças e parques da capital as marcas da devastação permanecem. Ainda dá para ver os efeitos está bem grande aqui principalmente não dá para largar a criança direitinho. Acaba juntando bichos acaba juntando lixo acaba não se tornando mais um parque bacana para as famílias virem se divertirem e aproveitarem o parque. O processo de reconstrução da cidade começou com o restabelecimento da luz e da água e o desbloqueio de ruas e avenidas. Num segundo momento as equipes trabalharam na limpeza de parques e praças. Agora o trabalho é focado na análise das árvores que resistiram ao vendaval. Muitas vezes vai se exigir um equilíbrio de copa às vezes a remoção de uma parte do vegetal para que ele possa ter o rebrote e a situação dele bem estável. Desde o temporal já foram retiradas das ruas parques e praças 11 mil toneladas de entulhos. Nesta nova etapa o trabalho de análise da arborização e retirada dos resíduos começou pelos parques da redenção e marinha do Brasil os que foram mais atingidos. A contratação emergencial inclui a locação de caminhões equipamentos como motosserra e uma equipe especializada. Nós temos uma bióloga que faz parte da equipe contratada mas os biólogos e engenheiros da ESMAM e engenheiros agrônomos da ESMAM farão essa avaliação de cada vegetal que foi atingido pelo vendaval. O contrato tem validade por 120 dias tempo previsto pela ESMAM para o término da terceira fase. O orçamento é de 1 milhão e 100 mil reais. A primeira etapa da revitalização da Orla do Guaíba está com 15% das obras concluídas. Hoje o prefeito da capital José Fortunati foi conferir o andamento dos trabalhos entre a usina do gasômetro e a rótula das cuias. A área vai ganhar ciclovia, bares e quadras esportivas entre outros espaços de comércio e lazer. A previsão é de que esta etapa das obras seja entregue até o fim do ano. Temperaturas bem acima da média para essa época do ano na região norte do estado. Em Caxias do Sul o fim de semana será de sol entre nuvens. Amanhã a máxima chega aos 29 graus. Passo Fundo também terá um sábado e um domingo de verão. Os termômetros batem na casa dos 30 graus amanhã. Em Ijuí o calor será ainda maior. A máxima prevista para o sábado é de 33 graus. A Orquestra Vila Lobos festejou seu aniversário de 24 anos com um concerto no Teatro Renascença. O projeto social permite o acesso de jovens da Lomba do Pinheiro na periferia de Porto Alegre ao conhecimento musical. Na Orquestra Vila Lobos o erudito encontra o popular. E jovens de comunidades carentes encontram a possibilidade de vivenciar a música e dar outro sentido às suas vidas. A música ele é um fator de transformação muito grande na vida dessas crianças e de todos nós educadores que atuamos na frente da Orquestra Vila Lobos. Por ano cerca de 800 alunos participam das oficinas de música. O projeto é mantido pela Prefeitura de Porto Alegre com o apoio do governo federal de empresas privadas e de organizações não governamentais. A Lini está se despedindo da orquestra. Ela entrou no projeto há nove anos. Começou tocando flauta doce e depois passou para o violoncelo. Ano passado entrou na faculdade de música da URGS. Você acha que a vida seria muito diferente se você não tivesse ido lá há nove anos atrás de entrar nessa orquestra? De fato seria, pela cultura que eu tenho lá não é das melhores na Vila Mapa, mas a orquestra me influenciou para outro caminho. Te mostrou outro universo também. Isso, que existe oportunidade lá fora além daquilo que a gente tem ali. E antes de encerrar uma informação importante. A TVE transmite ao vivo neste domingo a partir das duas horas da tarde a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nossa cobertura terá boletins da reportagem que vai acompanhar em Porto Alegre a expectativa dos manifestantes contra e a favor do impeachment. Após a votação vamos mostrar também a repercussão do resultado. Nós voltamos na segunda-feira às sete da noite com novas informações. Uma ótima noite para você, bom fim de semana e até segunda. e até segunda-feira